De X em X tempos, lá vem a conversa da liberdade de expressão para cima da mesa. E hoje eu vou pegar nesse tema e comê-lo novamente ao almoço. O Homem-Aranha tem o seu sentido de aranha e eu tenho o meu detetor de polémicas. Foi o único que chorou no filme do Homem-Aranha, neste último. E esta polémica mais recente começou no Brasil num dos podcasts mais conhecidos e ouvidos de lá, o Flow. Tem milhões de ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. E eu que não sou um fiel ouvinte desse podcast, até porque o costumo trair com outros podcasts, mas estava a ouvir este episódio em questão em direto no YouTube, por acaso, enquanto fazia outras merdinhas. E foi aí que eu ouvi isto. Eu acho que o nazista, tinha que ter um partido nazista reconhecido pelo homem. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Anarquia? Anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Eu acredito da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não, termina onde fere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não, estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Ah, parei as merdas todas que eu estava a fazer? Deixei de dar banho ao gato, concentrei-me só, passei aquilo para trás e fui a ouvir novamente. Ah, e era mesmo aquilo que eu tinha ouvido da primeira vez. Não era da minha cabecinha, eu não estava maluco. E eu só estava a pensar, meu, o que é que tu estás a dizer para milhões de pessoas? Sabem aquele vosso amigo que está a fazer mesmo merda à vossa frente e vocês estão só ali a pensar em todas as consequências que aquilo vai criar? Era como eu estava. E aqui quem está a falar é o Monarco, um dos apresentadores desse podcast e que era muito conhecido aos anos por ser um youtuber de Minecraft. E aí, Monarco aqui? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dessa vez eu quero mostrar para vocês o meu incrível... A dizer aqui que um partido nazi devia ser legalizado. Devia ter todo o direito de existir. Assim como alguém que é anti-judeu devia ter o direito de ser anti-judeu. Um gajo agora também hoje em dia já não pode ser anti-judeu, pá. Também é preciso gostar de toda a gente. Olha agora. Olá, eu sou o Alexandre, o criador do partido EGTG-MRF. É pá, até gostamos de toda a gente, só que não me metam ruivos à frente. Este tema surgiu por ser tão pouco falado quando hoje em dia se fala de temas não muito importantes como a crise climática e a causa LGBT. Mas e os ruivos? Não vamos falar dessa praga. É que não têm o cabelo nem castanho nem loiro. Têm o cabelo laranja. Eles nem têm alma. Como é óbvio, o nosso partido não defende a discriminação e queremos sim dar a cidadania a todos os cidadãos ruivos e portugueses, pois está aqui no nosso plano do partido que todos os cidadãos ruivos estarão de pagar 67 mil euros anuais ao Estado. E finalmente eu quero deixar aqui um apelo a todos os cidadãos portugueses para votarem em nós. Eu hipotequei tudo para poder fundar este partido. E a minha mulher deixou. Ela era ruiva. Estão a perceber o monte de barbaridades que foi dito nesta conversa? Claro que isto ficou completamente viral na net. Até que ele se veio desculpar a público, aquelas desculpas todas que fazes no formato vertical e mexes na net. Pá, ó, estou arrependido. Ó galera, eu queria fazer este vídeo para só pedir desculpa mesmo, porque eu errei. A verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro. Eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E, porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São quatro horas de conversa. Eu estava bêbado. Ah, pronto, eu estava bêbado. Ia falar há quatro horas. Ah. Malta, voltem para dentro. Vá. Guardem as forcas, apaguem as fogueiras, todos para dentro. Eu estava só bêbado. Falsso alarme, pessoal. Eu, pessoalmente, quando fico bêbado, fico só alegre, meio dançarino. Há quem fique triste, deprimido. Há quem chora. E há quem defenda um regime que oprimiu durante anos e anos milhares de pessoas e matou muitas delas. Estar muitas horas a falar também dá nisto, né? Parece naqueles dias que eu estou a falar já há muitas horas e começo a transformar-me. Ai, eu estou mesmo cansado hoje. Já estou a falar há horas e horas. O que está a acontecer-me? Oh, não. Outra vez não. Ah, tem os chineses. Esses caralhos também, em cada buraco, lá fazem uma loja nova. Aquelas lojas só de bejigangas, que eu não presto para nada. Ah, se não fosse com esses chineses. É um perigo, pessoal. Cuidado. O apresentador acabou por ser expulso do podcast. O Monarque realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui de 50... Meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele. Isto levantou aquela velha questão da internet sobre a liberdade de expressão e os seus limites ou não. Porque depois vieram dois tipos de pessoas. Os que defendem que aquilo nunca na vida devia ser dito na internet para milhões de pessoas. E os outros que defendem que o rapaz tem o direito de dizer aquilo que bem lhe apeteça. Seja num café ou num palco digital. Pois bem, eu começo já por dizer que eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, seja ela qual for. E para toda a gente, claro. Por mais que não concorde com muita coisa, acho que o estúpido tem tanto direito a dizer as suas estupidezes como o menos estúpido tem. A partir do momento em que nós começamos a censurar as opiniões de pessoas que pensam coisas diferentes das nossas, mesmo que elas sejam horríveis, as nossas coisas deixam de ser contestadas. E quando uma convicção deixa de ser contestada e discutida, deixa de ser uma convicção e passa a ser um dogma. E eu não quero que as minhas convicções passem a ser dogmas. Porque isso é o primeiro passo para eu deixar de saber defendê-las. Mas isto aqui é um paradoxo. Porque aquilo que ele está a defender vai contra aquilo que ele está a defender. Ser completamente pró-liberdade de expressão, do tipo, podes dizer tudo safoda, e dizer que um partido nazi devia poder ser legalizado, quando esse próprio nazismo acaba com a liberdade individual de muitas pessoas e já o fez na história, estão a ver? É aqui que entra o paradoxo. Só me lixam, ó malta. Só me lixam. Entre. Ainda vamos a tempo do patrocínio da prósis? Sim, amigo. Ainda vamos a tempo. Por que é que estás com roupa de sexo? Mr. Subles, olá. Seiras bem. Estão a ver? Entra aqui o paradoxo. Toda a gente pode dizer tudo, pá, menos os judeus. Toda a gente pode dizer tudo, menos os ruivos. Acaba por ser aquela antiga premissa, a tua liberdade acaba onde começa a mínima. É um clichê, mas é verdade. A liberdade do indivíduo acaba, quando mete outras liberdades, em risco de outras pessoas. Acaba sempre por vir bater ao mesmo, o bom senso. O problema é que esse bom senso é demasiado abstrato. É utópico pensar que toda a gente vai ter esse mesmo bom senso. E alguém com muito poder mediático, como é o caso aqui neste podcast, quer se quer ou não, vai ter sempre mais responsabilidade que alguém anónimo numa tasca. Pode haver muita gente por aí a pensar assim, só que essas opiniões ficam num café com uma meia de leite e pronto. Agora quando vêm para a internet com milhões de pessoas a ver, já se torna mais complicado. E tu achas? Exato. Então eu, na minha opinião, acho que fizeram bem em afastar-lhe o programa, porque acho que essa linha invisível de liberdade e de bom senso acabou por ser passada ali. Mas vá, digam-me aí a vossa opinião aí embaixo, aí podem dizer o que quiserem, desde que, pá, não odeiem judeus e ruivos. Eu sei. Hoje uma coisa está diferente. Não estou a usar calças. Mas eu estou a usar o desconto By Coutinho na Prozis. 10%. E em compras de mais de 200 euros já sabem o que é que levam. No cu. E subscrevam no canal.